Liturgia Diária Primeira leitura Atos, capítulo 17, versículo 15 e versículos do 22 ao capítulo 18, versículo 1 Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível E partiram, de pé, no meio do aerópago, Paulo disse Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto Encontrei também um altar com esta inscrição Ao Deus desconhecido Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer É exatamente aquele que eu vos anuncio O Deus que fez o mundo e tudo o que nem existe Sendo o Senhor do céu e da terra Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas Também não é servido por mãos humanas Como se precisasse de alguma coisa Pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais De um só homem ele fez toda a raça humana Para habitar sobre toda a face da terra Tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação Assim fez para que buscassem a Deus E para ver se os descobririam Ainda que a palpa delas Ele não está longe de cada um de nós Pois nem vivemos Nos movemos e existimos Como disseram alguns dentre vossos poetas Somos da raça do próprio Deus Sendo, portanto, da raça de Deus Não devemos pensar que a divindade seja semenhante a ouro Prata ou pedra Trabalhados pela arte e imaginação do homem Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância Agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam Pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça Por meio do homem que designou diante de todos Oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos Alguns caçoavam E outros diziam Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião Assim, Paulo saiu do meio de Enes Alguns, porém, uniram-se a Eni e abraçaram a fé Entre Enes estava também Dionísio A Europagita, uma mulher chamada Damaris E outros com Enes Paulo deixou Atenas e foi para Corinto Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Salmo 148 Da vossa glória estão cheios o céu e a terra Louvai-o, Senhor Deus, nos altos céus Louvai-o, no excelso firmamento Louvai-o, anjos seus, todos Louvai-o, louvai-o, legiões celestiais Reis da terra, povos todos Bendizei-o, e vós, príncipes e todos os juízes E vós, jovens, e vós, moças e rapazes Anciãos e criancinhas Bendizei-o, louvem o nome do Senhor Louvem-no todos Porque somente o seu nome é excelso A majestade e esplendor de sua glória Ultrapassam em grandeza o céu e a terra E exaltou seu povo eleito em poderio Ele é um motivo de louvor para os seus santos É um hino para os finhos de Israel Este povo que ele ama e lhe pertence Evangelho João, capítulo 16, versículos do 12 ao 15 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos Mas não sois capazes de as compreender agora Quando, porém, vier o Espírito da verdade Ele vos conduzirá à plena verdade Pois ele não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E até as coisas futuras E até as coisas futuras vos anunciará Ele me glorificará Porque receberá do que é meu E vou-lo anunciará Tudo o que o Pai possui é meu Por isso, disse que o que ele receberá E vos anunciará é meu Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Reflexão Guilherme de Saint-Tierry O Espírito da verdade O Espírito da verdade vos guiará Para a verdade plena Quem conhece os segredos do homem A não ser o Espírito do homem Que está nele De igual modo Ninguém conhece os segredos de Deus A não ser o Espírito de Deus Não tardes em comunicar com o Espírito Santo Ele torna-se presente logo o que é invocado E se o invocamos É porque Ele já está presente Ao ser chamado Vem E chega na abundância das bênçãos divinas É Ele o rio impetuoso Que alegra a cidade de Deus Se te encontrar humilde e sem preocupações Temente a palavra de Deus Ficará em ti e revelar-te-á O Deus que está escondido Aos sábios e aos entendidos deste mundo Então Começarão a brinhar para ti Todas as verdades Que a sabedoria disse aos discípulos Quando estava neste mundo Mas que eles não puderam entender Antes da vinda do Espírito da verdade Que lhes ensinaria toda a verdade Assim como os que adoram a Deus Devem adorá-lo em espírito e em verdade Também os que desejam conhecê-lo Só no Espírito Santo Devem procurar a inteligência da fé No meio das trevas e da ignorância desta vida Ele é, para os pobres sem espírito A luz que ilumina A caridade que atrai A doçura que agarra a alma O amor daquele que ama A devoção daquele que é livre e sem reservas É Ele quem, de convicção em convicção Revela aos crentes a justiça de Deus Em da graça sobre graça E quando encontra fidelidade Na escuta da palavra Concede a fé da iluminação Para a realidade Ainda ac essa permitsção Come on Comence Conce 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 Legenda Adriana Zanotto